Eu vou te ensinar cinco acordes, cinco acordes que é possível que você não conheça, né? É possível que você conheça, é possível que você não conheça. Mas cinco acordes pra você fazer um fundo musical na sua igreja, certo? Você pode ficar fazendo esses cinco acordes aí enquanto tá a pregação ali e tal. Se você gostar desses acordes, se você gostar desse tipo de aula, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda nós aí que o músico tá morrendo. Ajuda nós aí, deixa o like aí. Beleza? Então, vou te ensinar cinco acordes aqui, um fundo musical pra você fazer na sua igreja. Vem comigo. Essa sequência de acordes que eu vou utilizar nesse fundo musical, você encontra, por exemplo, na música Em Tua Presença, que a Casa Worship fez, uma versão. Você encontra na música Maravilha, do Tales Roberto, tá bom? É mais ou menos o mesmo pensamento disso aí, tá? Eu vou fazer uma vez aqui, vocês vão acompanhar, e depois eu ensino devagarzinho, tanto a mão direita quanto a mão esquerda. Só que eu já vou adiantando que não é difícil, tá? Às vezes você pode olhar assim, ah, tô muito iniciante pra fazer isso aí. Não é difícil, não. Depois que eu ensinar, vocês vão ver que é facinho. Mas é basicamente isso aqui, ó. Viu que bonito? É um fundinho, né, bonito. E aí você pode arpejar em Ré, tá? Ele tá dentro aqui da escala de Ré. Vamos lá, então. Os acordes que eu vou utilizar, eles são bem fáceis, tá? A gente começa com um Sol aqui, ó. Só que esse Sol eu vou fazer de uma forma diferente. É bom até que você conhece acordes mais pra cá do braço do violão, ó. O dedo mindinho, o dedo mindinho aqui, ó. O dedo 4. Ele vai tá na sétima casa, primeira corda. Então, eu coloco o dedo mindinho aqui, ó. Na sétima casa, primeira corda. Aí o dedo 3, você vai colocar na terceira corda, sétima casa. Então, vai tá aqui na sétima casa, também, certo? Só que dessa vez na terceira corda. Esse dedo aqui na terceira corda, ok? E pra finalizar, você vai pegar o dedo 1 e vai colocar no baixo. Que ele tá na quarta corda, quinta casa. Então, você bota aqui, ó. O dedo 1, quarta corda, quinta casa, pronto. Certo? Agora, olha que interessante. Quando você for tocar na mão direita, você tem que lembrar de tocar só... Só as cordas, né? Que tiverem sendo pressionadas. Beleza? Que só tem três dedos pressionados. São três cordas apenas pressionadas. Se você for tocar assim, palhetado... Tem que lembrar... De dar um jeito de abafar aqui a segunda corda. Tá bom? Mas a mão direita eu vou ensinar depois, ó. A gente tem o primeiro acorde. O próximo acorde... Vai ser meio que um fato senido menor aqui. Certo? Ó, a gente... Vai ser praticamente a mesma coisa. Só que ao invés da gente usar o dedo mindinho, a gente vai usar agora o dedo 2, tá? E o que a gente faz, ó... O dedo 3, que tava na terceira corda, sétima casa, agora vai pra sexta casa. Então, ele vai escorregar da sétima pra sexta. Ok? O dedo... O mindinho que era pra tá aqui, lembra? Mas agora a gente vai usar o dedo 2, o dedo meio, que vai tá na primeira corda quinta casa. Primeira corda quinta casa. O dedo meio aqui, o dedo 2. E o dedo 1, esse primeiro dedo aqui, o baixo vai tá em Fá sostenido. Ok? Que é na quarta corda quarta casa. Quarta corda quarta casa. Facinho aqui. Beleza? Foi. Tranquilo. E aí, olha que interessante. Desse acorde pro próximo, é muito fácil, porque você só vai arrastar essa mesma forma. Então, você vai arrastar 1, arrastar 2. Ok? Então, você vai fazer aqui, ó... Um mi menor. Certo? Fazendo a mesma coisa que você tava fazendo aqui, aqui. Começando aqui pela segunda casa. Então, você tem aqui, ó... Dedo 1, na quarta corda, segunda casa. Dedo 2, primeira corda, terceira casa. E o dedo 3, terceira corda, quarta casa. Pronto. Vamos até aí, então? Vamos até aí pra ver? Se você lembra? Qualquer coisa vai no seu tempo aí. Vai pausando esse vídeo. Coloca mais lento. Bom? Ó. O próximo é mais fácil ainda, tá? Se você não faz um Ré aqui, você faz o Ré. Você só vai tirar esse dedo. Pronto. Você vai bater o baixo de Ré, tá? E vai tocar a terceira corda, que vai tá com o dedo 1, na segunda casa. E a primeira corda, que vai tá com o dedo 2, na segunda casa, tá? Então, ó... Tá aqui. Se você quiser deixar esse dedo aqui, pode deixar. É só você não tocar, pra ficar um negócio mais bonito. Não tocar ele. Deixa só essa daqui mesmo, pra dar esse efeito de duas cordas. Show? E o último acorde... Olha que interessante. Esse dedo aqui, ó... Ele não tá aqui, ó... Na terceira corda, segunda casa. Então, ele vai fazer uma mini pestana aqui agora. Fez a mini pestana, certo? Porque o importante aqui, é esse dedo que pressionar a segunda e a terceira corda. Então, se ele pressionar a segunda e a terceira corda aqui, tá safe demais. Tá show. Ok? Então, ó... Pressionou aqui. Colocou esse dedo aqui, ó... O dedo do meio, lá em cima, pra fazer o baixo de sol. Vamos fazer um sol com uma noninha aqui. Certo? Então, ó... Pronto. Eu preciso dessas duas cordas pressionadas aqui, e do baixo de sol. Filezinho demais. Filezinho, né? E aí, você vai falar assim... Ah, mas tem umas variações. Você faz... Ah, variação. Que variação? Às vezes eu pego esse dedo 3 aqui, e coloco aqui, ó... Na segunda corda, terceira casa. Então, eu tô aqui, ó... E bato aqui, ó... A terceira corda aqui, ó... Que já tá sendo pressionada na segunda casa. Ó... Que molezinho, né? Muito tranquilinho, muito fácil. É só você treinar, tá? Treinou um pouquinho, que seja... Já vai. Porque também não é mil maravilhas, né? Treinou um pouquinho, você vai conseguir, tem certeza. Assiste esse vídeo várias vezes pra me dar views, monetização. Agora eu vou te ensinar na mão direita. Show? O que eu faço na mão direita aqui, ó... Eu gosto de pegar o baixo. O baixo aqui, não sei se você já percebeu, né? Mas, com exceção do Sol, ele vai tá na quarta corda sempre, né? Então, o dedão, você já pode colocar aqui, ó... Bonitão na quarta corda. Certo? Colocou o dedão na quarta corda. Aí, ó... O que eu faço? Eu pego o dedo 1, vou na terceira corda. E o dedo 3 na primeira corda, ok? Fica assim, ó... Puxa tudo junto. Mas... Mas... Tem pessoas que gostam de usar esse dedo aqui, certo? O dedo do meio. Que ao invés dele pegar o dedo 3 aqui, ó... E jogar na primeira corda, ele usa o dedo do meio aqui, ó... Ele faz assim, ó... Então, ó... Tem gente que acha mais fácil. Mas como o arpejo natural, normal, é assim, ó... O arpejo normal, né? Se fosse usar um acorde normal. Se fosse usar um acorde normal. Era pegar o dedo 3 na primeira corda, o dedo 2 na segunda corda, o dedo 1 na terceira corda. Esse seria o arpejo normal. E aí, quando eu não uso essa aqui, eu já uso esses daqui, certo? Só que tem gente que... Ah, não consegue usar esse dedo aqui. Quer usar esse daqui. Use qual dedo você quiser. O negócio é sair som. Beleza? Então, ó... O que eu faço aqui, ó... Bato junto. Fiz o acorde de sol. Bati junto. O arpejo, tipo... O normal, né? Do fundo aqui. Pode ser batendo um só. Tá? Depois eu vou te ensinar a variação. Mas bate uma vez só. Ó. Beleza? Bateu uma vez. Só que aí que você pode fazer. Variar. Aí a variação... Não... Independe. Né? Eu que vou te falar qual a variação que você vai fazer. Você vai fazer a variação que você quiser. Se você quiser não fazer nessa velocidade. Se você quiser fazer mais lento, ó... Pode fazer. O fundo é seu. Você vai improvisar. Na verdade. Mas uma variação legal que eu fiz no vídeo, no começo. É isso aqui, ó. Eu bato tudo junto aqui. O baixo e as cordas de baixo. Dois. Três. Tá? Eu bato essas cordas aqui de baixo. Duas vezes mais. Então eu bato junto com o baixo. Um. Dois. Três. E bato aqui. Então, ó. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Viu? Simples. Viu? Que legal. O sol é a mesma coisa. Só que aí o sol, o baixo, ó. Você vai estar na sexta corda. Beleza? Cadu, não consigo arpejar dessa forma que você faz com a mão direita aí. E sou iniciando demais. Eu quero palhetar. Não tem problema. Você pode palhetar sem problema. Só que você tem que lembrar de abafar. Você pode usar esse dedo aqui, ó. Pra abafar a segunda corda. Você vai fazer o baixo com ele, né? E vai abafar a segunda corda. Aí você pode palhetar à vontade. Aqui, ó. Ok? Mas eu acho que fazer um fundo musical palhetado meio. Só se você for fazer assim, ó. Nem eu sei fazer isso direito. Mas se você achar que é mais fácil, pode. Show? Só lembre de abafar a segunda corda aqui. Gostou desse vídeo? Curtiu? Aprendeu? Deixa o like pro pai aí. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos evoluir. Tchau. Tchau.